Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quase caí, né? Mas olha aqui o que chegou Minha cuba, gente, pensa a pessoa que tá ansiosa Ansiosa pra abrir, sou eu Passou o dia inteiro já ansiosa pra abrir Então ela chegou, eu vou abrir com vocês Ela tá lá atrás, não deixei ninguém abrir Então deixa eu abaixar mais aqui Peraí, deixa eu subir mais um Se a iluminação não tiver ruim, gente Eu tô aqui na obra, se tiver barulho A gente tá ali terminando de montar a pia A pia não, é um negócio Vamos lá Ai meu Deus Bora Gente, ó, como ela vem aqui Ela vem assim, tudo com Encaixotadinho, bonitinho Aqui é um TNT bem embaladinho Então vamos pegar a primeira aqui Eu acho que essa é a torneira, gente Olha que caixa grande Olha que caixa grande Eu vou abrir aqui e depois eu pego Mas espero pra vocês verem o detalhe Então, deixa eu abrir aqui Então, deixa eu abrir aqui E tem gente, olha como que é bem embrulhado Ai que lindo, gente Vem o Manuel Segura o Manuel Gente, olha isso Olha isso Olha isso, eu já mostro os detalhes pra vocês Tesouro Tesouro Olha a vida Gente, agora o cachorro começou a latir porque tá passando lixo reciclável na rua Mas, mesmo assim, vamos continuar O que que foi agora? Olha a torneira Deixa eu tirar aqui Olha o lixinho aqui Tchini, ali Tchini, tchini Ai, acho que isso aqui é pra mudar o lixinho Esse roda pra lá Esse roda pra cá também No comando, quente e frio Ai meu Deus, que feliz que eu tô Viu a sonhinha com a bichinha? Chegou, eu não acredito Deixa eu pôr aqui Eu já mostro pra vocês, tá gente? Então, bora pro próximo Próxima Aqui, ó Não, depois eu arrumo que eu vou ter que mostrar Vai, segurei Ui Próxima peça É a gradinha, gente Olha isso Vou colocar a manuel aqui também Que brintinha Uma gradinha Brintinha Segurei Ah, esses aqui são os... Os negocinhos da pia, né? É, os negocinhos frescos O que que é isso? Será? Vamos ver Ah, esse é o reservatório Só não pode perder que tem um negocinho que é transparente Esse é o reservatório de... Detergente Isso mesmo Ai, que bonitinho Olha Mais um monte de parafuso Acho que esse é pra pendurar na... Na bancada Eu não acredito certinho com o manuel É E vem uma tábua Que bonita Olha que bonita Deixa eu ver Bom É, tem que pegar a bancada E... Nossa, que pesado Pé Segura aqui Ai Eita, desculpe Que isso eu não sei, gente Mas... É bom Vamos guardar Se vê, é sinal que vai arrosar, né? Ai, calma aí Tchau, umas coisas aqui Que tá muito bem Ih, a curva Deixa eu botar aqui Gente, eu sonhei tanto com isso Tanto com isso Olha isso Olha isso Eu nem acredito Tô muito feliz Nossa senhora Você tira Fica roscado Ai, gente do céu Mas deixa eu mostrar os detalhes Agora pra vocês Pera aí Deixa eu pegar a mureta Gente, então essa é a curva Eu vim aqui dentro Porque o resto tava martelando tudo lá E eu não ia conseguir mostrar os detalhes Pra vocês Mas olha isso Aqui Ela já vem já É só tirar, né? Ó Rosqueia Sei lá Puxa Tô com medo de quebrar a unha, tá, gente? Já não tenho unha comprida Agora Menos ainda Então, mas rosqueia ali Ele sai Daí a curva Olha o tamanho disso aqui, gente Vocês não tem ideia É muito fundo É muito, muito, muito grande Olha a profundidade Segura aqui, filha Olha isso É um palmo, mais ou menos Um palmo Um palmo Daí aqui embaixo Ela é Tem esse negócio aqui Que eu não sei o que que é, gente Acho que é pra quando bater Não fazer barulho, né? Enfim Não sei, gente Aqui veio esse negocinho aqui, ó Eu não sei pra que que serve Pode ser que seja aqui, ó Pra travar a torneira aqui embaixo Depois Então eu vou guardar Aqui, ó lá Vejo com maquita Eu não vou tirar do pacotinho, tá, gente? Peraí Deixa eu esperar o rede Para lá Agora sim, voltei Aqui, ó Esse daqui é Os negocinhos daqui, né? Não vou tirar do pacotinho Porque senão vai que perde alguma coisa, né? E esse daqui também veio junto Esse daqui deve ser pra travar a pia Na bancada Esse também eu vou guardar Como pode ser pra vocês Aqui Ai, meu Deus Lá veio o rede com a maquita de novo Peraí, gente Então, gente Essa daqui é a gradinha Vai aqui, né? Olha isso E ela vem com a borrachinha aqui, ó Pra ela não arranhar E não ficar, sabe? Chafalhando Aqui veio a tábua Gente, a marca Comprei essa aqui, ó Essa pingou É... Mas eu amei a cordão Aqui eu achei meio escurinha Mas eu... Mas eu gostei Gostei bastante Mas enfim Daí ela coloca aqui, ó Independente Eu consigo usar ela desse lado Ou invertida também, né? No caso Assim Assim E assim Eu consigo usar Os dois lados, né? Mas eu acho que eu usaria Desse lado aqui Por causa do detalhe da tábua Se eu for usar a tábua Em cima também, né? Que eu acho que eu vou guardar, né? Mas, ó Ela é assim Daís aqui é O porta detergente Ele em cima aqui Ele é Fosco Ó Vamos ver quando instalar Como vai ficar Daí vem o Reservatório Eu não sei quantos ml tem Deixa eu ver se eu consigo Tinha um caninho Ah, tá ali 50 300 ml Tem os Negocinho, né? Que coloca na pia Aqui a mangueira Que vai debaixo dela, né? É Fio trançado Eu não sei, gente O nome disso aqui Mas enfim Olha como ela é Linda Perfeita Aqui ela tem um chuveirinho, né? É verde Pra vocês tá aparecendo azul Mas, gente Essa aqui é verde Daí ela tem o Aqui, né? Que aperta Essa aqui é pingadeira, né? Que eles falam A torneira é normal Ela tem um sistema No comando, né? Que é fria Gelada Frigelada Oh, meu Deus É emoção Quente e fria Não, não tinha tudo Ó É quente Abre aqui E puxa, né? Pra fazer quente e fria Ai, gente Olha isso Tô apaixonada, gente Apaixonada Meu Deus do céu Linda demais Meu Deus Um sonho realizado Quando tiver tudo montado lá Eu vou mostrar pra vocês Se deu o tour Mas, gente Tô tão feliz Tão feliz Eu cheguei a sonhar Com essa Cuba, sabe? Porque era uma coisa Que eu queria muito E graças a Deus Eu consegui, sabe? Realizar Tô muito feliz Muito grata Meu Deus Só gratidão Só gratidão Tudo Deus faz assim Perfeitamente Nossas vidas, sabe? E eu só tenho a agradecer Então é isso, gente Espero muito Se vocês tenham gostado Aproveite se inscreve Aixe, like Curte, comenta Compartilha Seja muito bem-vindo A sua família Gratidão a cada um de vocês Fiquem com Deus Ah, e semana que vem Eu acho que chega o fogão, tá? Daí vai Eu vou mostrar o fogão pra vocês Então, beijão Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau